Olá, a Estação Cultura está no ar. E hoje tem música ao vivo com o projeto Transpoesia. Tu também fica por dentro das exposições do 4º Prêmio IAVE de Incentivo às Artes Visuais. E a gente começa com as dicas de leitura do nosso colega da FM Cultura 107.7, o escritor e jornalista Luiz Gil. E também recebemos aqui no estúdio a escritora Júlia Dantas, que está lançando um livro nesta semana e a gente conversa com ela daqui a pouquinho. Começamos com o Gil Gil, hoje tu começas com um lançamento, isso Gil? Exatamente, Os Peixes, o Vovô e o Tempo, da Letícia Miller, uma novidade da editora Libretos. Essa história é bem interessante porque ela fala de uma menina, a Elô, ela tem dois peixinhos e aí um belo dia um deles aparece morto. Ela não sabe muito bem como lidar com essa situação. Aliás, esse Domício é um tema que às vezes é pouco explorado na literatura infantil e juvenil, talvez por ser bem delicado, falar de perda e tal. Às vezes também pela questão do adulto não conseguir assimilar como as crianças pensam isso também, de passar que a infância seja uma coisa sempre linda, tem os dramas da infância também. Perfeito, perfeito. E eu acho que ela saiu muito bem, a Letícia, porque ela, com um texto bem leve, ela conseguiu falar desse tema, da questão do peixinho, da questão da perda, inclui o avô na história e ficou um livro bem bacana, inclusive com ilustrações legais da Carla Pila e baseado num segundo relato da autora de uma experiência dela, da infância dela. Ficou bem bacana. O outro livro que nós temos aqui é um romance, Ju, isso? Quebra de Contrato, do Quito Melo. Esse livro também é baseado em fatos reais. A história ambientada inicialmente na Segunda Guerra Mundial, um jovem rabino é preso, perseguido, vai para um campo de concentração, aquela situação toda da Segunda Guerra Mundial, consegue sobreviver. E aí ele, passado o conflito, ele vem para a América do Sul, especificamente para Buenos Aires, para a Argentina, onde ele acaba se envolvendo com o Mossad, aquele serviço secreto israelense, e auxilia, participa de algumas ações, de algumas missões do Mossad em busca de nazistas, refugiados na Argentina. É um ambiente, uma ambientação que tem bastante espaço para a imaginação. Toda essa história de nazistas fugidos para a América do Sul, todo esse passado, dessa história que é bem nebulosa. Bem nebulosa. Eu acho que tem muita coisa ainda a aparecer sobre essa questão. E passa, inclusive, também, o livro relembra aquele atentado que ocorreu em 92, em Buenos Aires, a uma associação israelense, na capital argentina, que deixou vários mortos, foi uma explosão, um atentado horrível. Fica a dica aí, quebra de contrato do Quito Melo, para quem gosta de romance. Bom, o Gil continuou aqui conosco, porque agora a gente vai falar sobre um outro lançamento, um outro romance, nós conversamos com a Júlia Dantas, que lança na quarta-feira, pela não editora, o livro Ruína e Leveza na Palavraria. A obra foi finalista do Assorianos, de criação literária, no ano passado. Vou pegar aqui também a capra para mostrar. Júlia, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura. teu primeiro romance e do que que tu traz nesse romance, que é onde ele ambienta, qual é o universo dele? É o meu primeiro romance. A protagonista é uma publicitária de vinte e poucos anos e ele se passa em Porto Alegre e também em uma viagem que ela faz, principalmente pelo Peru, mas também em Bolívia. Então, os capítulos alternam esses dois universos, na verdade. A vida dela em Porto Alegre, esse mundo da comunicação e dessa faixa etária, assim, e esse universo na América do Sul, mochileiro, viajante. Resumindo, assim, parece uma coisa muito simples, assim, mas entre esses universos, você tem muitas situações que tu traz, né, de situações de mudança de vida, de quebra de paradigmas, assim, na própria vida desse personagem e as coisas com que ele se confronta, né, Júlia? Isso. A Sarah, na verdade, essa viagem surge no momento em que ela se vê sem o namorado que ela tinha, ela perde o emprego, então são várias mudanças, em que essa acaba sendo meio que uma saída, assim, de se afastar desse mundo dela que está ruindo, né, em parte, e então buscar alguma outra coisa, buscar algum outro caminho. Júlia, tu tens também uma atividade como editora. Como é que foi, agora, tu ser a autora, né, passar para o outro lado, né, receber críticas, sugestões dos editores a respeito do teu texto? Como é que foi essa situação? Foi muito legal, foi uma experiência nova para mim, né, mas foi muito bom. O pessoal da não editora, todos leram, muitos comentaram, e o texto mudou bastante depois disso, assim. Ah, sim? Sim, cheguei a alterar um capítulo inteiro, cheguei a alterar, a cortar muita coisa, assim, né, muita coisa caiu de fora, que eu vi que não precisava, então foi muito, muito legal, assim, eu até fiquei mais feliz com o meu trabalho, e por ver como é útil, como é... Tu costuma sugerir isso aos autores, ó, corta aqui e tal, muda e tal, aí tu passasse para a experiência. É, aí já ficou a consciência mais tranquila quando eu pegar os próximos livros. A ideia de estar dos dois lados te facilitou nesse momento. Facilitou, sim. Essa experiência. Mas foi muito legal, foi muito proveitoso, e o livro, sem dúvida, ficou melhor depois disso, assim. E isso, uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta é que tem todo um trabalho por trás disso. Ah, eu escrevi o romance, pronto, foi publicado. A gente está conversando, a gente está descobrindo que, na verdade, não, teve todo um trabalho, troca de ideias e tal. A versão que chegou, que está chegando aqui, a mão dos leitores, tu tem ideia, tem a segunda versão, a terceira versão? Acho que mais. Bem mais, né? Acho que seria ir pela quarta, quinta, assim. Vejam só, né, isso leva um bom trabalho. E quando esse processo do livro começou? Porque tu moraste, no país da América do Sul, tu moraste em Buenos Aires também, andaste, fizeste algumas andanças. Tipo, nesse momento existiu a possibilidade de se criar um livro, já virassem histórias escritas. Como é que acabou virando o livro? O processo virou, é muito grande, começou há muito tempo atrás, ou foi mais próximo da escrita mesmo do livro, se for mais rápido? Começou, acho que, lá por 2010, assim, talvez até 2009, em que surgiu essa personagem, em que eu via ela em muitos amigos, assim, né? Eu via os conflitos dela acontecendo perto de mim. E esse universo depois veio quando, que eu decidi de fato, quando eu estava morando em Cusco, que eu já conhecia, assim, né? Eu já tinha viajado. E aí eu vi que é um universo que me interessa muito também, né? Esses nossos países vizinhos, que a gente conhece tão pouco, e que são tão diferentes de nós, embora estejam aqui grudados. Então essas duas coisas se juntaram, em que eu consegui colocar essa personagem nesse contexto. Tem um pouquinho de experiência pessoal? Não, embora... Não, não... Mais cenário, digamos assim. Cenário, sim. Os lugares, de fato, eu descrevo eles como eu os vi. Sim. Mas de história, não teria coragem de fazer isso. Então lembrando aqui, ó, o lançamento, na quarta-feira, do Ruína e Leveza, da Júlia Dantas, lá na Palavraria, às 10h30, isso não, de manhã? 19h30. 19h30. Ah, aqui, ó, produção derrubando a pessoa aqui. Na rua Vasco da Gama, 165. E nosso amigo Gil segue ali na rádio, ali, com tons e letras. Isso, Gil? Sábado, 11h da manhã. Certo, obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Bom, e agora a gente fala um pouco de artes visuais. Estão em cartaz, na Casa de Cultura Mário Quintana, as mostras do terceiro período do Prêmio IAVI, de incentivo à produção de artes visuais. Confira. Emanuel Monteiro expõe na Galeria Augusto Meier as suas paisagens submersas, em que discute a transformação do estado das coisas. O ponto inicial, eles vêm a partir de leituras que eu faço, de romances ou de histórias familiares. E essas coisas, eles criam um tipo de imaginário, que eu penso em como configurar isso enquanto paisagem. A questão do caráter simbólico, eu penso que vem da ideia do potencial da matéria, o quanto que a matéria possa significar ou trazer questões para o trabalho. Normalmente, nem sempre figuram alguma coisa muito clara. A gente lê os títulos e ele diz alguma coisa e a gente não encontra necessariamente essas imagens no que a gente vê. Mas eu penso que a questão simbólica da matéria possa trazer essas imagens relacionadas ao tempo, relacionadas a memórias. Às vezes tem uma imagem na cabeça que eu penso em tentar trazer isso, plasmar isso no papel, no suporte que eu utilizo. Mas os próprios materiais, eles têm certa autonomia e eu acho que isso é um dado interessante nos trabalhos. No caso, uma aguada com uma quantidade muito exacerbada de água faz com que eu perca o controle. Então, se eu tento criar uma figura mais clara com as linhas feitas nos traços, com essa ponta C, com o traço na forma de um corte, essa aguada é uma mancha orgânica que ela foge do meu controle, então foge dos meus planos. Se eu tenho uma imagem na minha cabeça pronta, o próprio material vai apontando caminhos novos. O deslocamento como processo criativo fala de movimento e fica em exibição no espaço Maurício Rosemblá, com as várias linguagens de Lívia dos Santos. Esse trabalho começou nos estudos do mestrado, a partir de uma viagem que eu fazia de forma constante, que era uma viagem de Novo Hamburgo a Porto Alegre de trem. A partir desse contato com a viagem, no movimento de ida e volta, eu comecei a produzir desenhos a partir do movimento que o trem fazia quando ele seguia trajeto no solo. Os desenhos foram se tornando maiores e eu fui produzindo pêndulos também, instrumentos pendulares que pudessem obedecer a uma órbita e fazer um desenho a partir do movimento muito específico do momento. Eu tenho muito interesse no desenho que é feito pelo mundo. Eu gosto muito de observar os fios de luz que se enroscam, outros tipos de desenhos que são formados de uma maneira espontânea e natural, sem a presença ou a ação do homem. Então, a partir desse interesse em ver o desenho nas manifestações naturais do mundo, eu comecei a observar a viagem de trem, o deslocamento da viagem de trem como um desenho, um desenho no mundo. Na Fotogaleria, Virgílio Calegari e Alexandre Copes trazem imagens, desenhos e instalação na exposição Campos de Cuidado. Na abertura da mostra, ele também lançou um livro. Eu acho que a ideia é falar sobre o lugar, e esse lugar não necessariamente como um espaço geográfico, assim, como um lugar do íntimo. Eu acho que essa exposição já vem de alguns anos, esse processo já está aqui dentro há um bom tempo. E eu acho que essa questão de colocar esses planos do afeto, se pensando as relações com o íntimo, com o plano da casa, com a ideia de memória, então é um questionamento sobre esses campos de cuidado, que são esses espaços relacionados às emoções, aos sentimentos, com as pessoas, com os lugares. E eu acho que é uma exposição que fala sobre cuidado, assim, porque todo esse trabalho que está aqui é um trabalho que exige manutenção também. Por exemplo, a estufa, eu vou continuar vindo aqui no espaço para cuidar das plantas. Esses desenhos também vão acabar recebendo mais desenhos. O livro foi um super projeto, assim, legal que a gente pensou juntos, a Amanda e o Cooper, que são da Azulejo, que é uma editora muito bacana que foca em livros de artista. E eu acho importante, porque eles me fizeram esse convite, eu sempre também tive vontade de fazer um livro com um número de cópias maior, porque eu sempre fiz livros, mas os livros sempre foram livros de artista, cópias únicas. E o livro, acho que mostra um pouco disso que está aqui também, com coisas que não estão aqui, então é um pouco de tudo e de diversas fases também. E antes do intervalo, mais uma dica. A partir de hoje, o Arte Sesc promove uma série de atividades para marcar o Dia Internacional do Rock. Aqui em Porto Alegre acontece amanhã o lançamento da biografia de Júlio Reni, com um show no Sesc Centro, a partir das 8 horas da noite. Há programações também em Gravataí, Passo Fundo, Alegrete, Santa Cruz do Sul, Uruguaiana, Lajeado, Novo Hamburgo e Farroupilha. Mais informações, você confere no site que está aqui na tela. A gente vai para um rápido intervalo, volta em seguida com música e poesia e performance. É um instante só. Sabe, Ronaldo, acontece uma vez em qualquer vida. As teias que a gente tece, abrem sempre uma ferida. No canto esquerdo do riso, no lado torto da gente, o que mais forte e preciso, não sei sequer se é urgente. Nem sei se sou eu o caso que mais mereço entender. De qualquer forma, o acaso me deixa tonto e querer. 47 quilates, 69 tragadas, 27 sonhos e noites calmas, desperdiçadas. Eu sou como eu sou o pronome pessoal intransferível. Do homem que iniciei na medida do impossível. Eu sou como eu sou agora, sem grandes segredos dantes. Sem novos secretos dentes, nesta hora. Eu sou como eu sou, presente, desferrolhado, indecente, feito um pedaço de mim. Eu sou como eu sou, vidente, e vivo tranquilamente, todas as horas do fim. E hoje nós recebemos aqui no estúdio o projeto Transipoesia, da Jussara Gaspar e também do Luciano Alves. Eles se apresentam sexta-feira na Casa de Teatro. Sejam bem-vindos aqui ao Estação Cultura. Nós que agradecemos. Foi muito legal receber você, Luciano. Isso, e nesse projeto novo, né, Newton, que é meio até audacioso, assim, que é levar poesia para lugares onde a poesia nasceu, como bares, onde elas foram escritas normalmente, ou compostas, e onde ela quase não entra a não ser com música, né? Mas eu tenho uma certa audácia aí na medida que um bar é um ambiente cuidoso, né? Então as pessoas vão para um bar e vão lá beber, conversar, tem uma música também tocando. E vocês vão invadir esse espaço que tem esse ambiente, né? E como é que vai ser, então, a partir daí, essa conexão entre música e poesia? A ideia também é justamente isso que tu falou. É a gente resgatar... A gente esteve no México há pouco tempo, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, imagina. E lá, onde tem uma música, as pessoas estão se deleitando com aquela música, né? Então, talvez eles... Esse se deleitar também significa participar, né? Participar, exatamente. Quer dizer, estou ali ouvindo e estou dançando. Exatamente. Então, o que acontece? Normalmente, a gente está com vício, talvez até porque a gente está muito veloz, esse tempo tecnológico, a gente fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a pessoa está no bar, ela está no celular, ela está... sei lá o que ela está. Então, a ideia, talvez, seja tentar fazer um resgate dessa coisa. Tu vai lá, tu paga para ver um espetáculo, como no teatro. Então, assiste o espetáculo, vê o que aquilo pode te trazer, porque, na real, a gente trabalha com isso, a gente fica horas pensando numa coisa para poder apresentá-la. Falando, então, nesse pensar o roteiro, o repertório, Oceano, canções de quem? Bom, tem canções de Belchior, tem canções de Torquato, Chico, Raul, tem muita gente aí, até canções minhas também. Coisa boa, sempre vem aqui no Estação e mostra as tuas composições, é claro, também, esse espaço de vidro com o espectador é muito legal. Vamos à próxima canção, então? Vamos. Canção e poesia, né? Canção e poesia. Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João, o tempo Andou mexendo com a gente sim João, eu não esqueço Oh não, oh não, oh não A felicidade é uma arma quente Quente, quente Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera Somente a ingratidão, essa pantera foi tua companheira inseparável Acostuma-te a lama que te espera O homem que nessa terra miserável mora entre feras Sente inevitável necessidade de também ser fera Toma um fósforo, acende o teu cigarro O beijo amigo é a véspera do escarro A mão que afaga é a mesma que apedreja Mas se alguém causa ainda pena a tua chaga Apedreja essa mão, viu, que te afaga Escarra nessa boca que te beija Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixe que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz do seu cigarro na cama Meu rosto ruge Teu batom me diz João João Andou mexendo Com a gente Sim João Eu não esqueço Oh no, oh no, oh no A felicidade é uma arma Quente 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 Gargalha rindo um riso de tormenta Como um palhaço que desengonçado, nervoso Rindo um riso absurdo, inflado De uma ironia e de uma dor violenta Da gargalhada troça sanguinolenta Agita os guizos e convulsionado Salta a gravoche Salta a clown varado Pelo estertor dessa agonia lenta Pedem-te um bis E um bis não se despreza Vamos Reteza os músculos, reteza Nessas maravilhosas piruetas da aço E embora caias Sobre o chão fremente Afogado em teu sangue estuoso e quente Rui coração Tristíssimo palhaço Saia do meu caminho Sara, Belchior com poemas de quem? Com poemas de Augusto dos Anjos E também um do Cruz e Souza Que se chama Acróbata da Dor E que outros autores estão presentes Nesse recital Na realidade a gente está falando recital Parece uma coisa pomposa Mas a ideia é justamente É tirar essa história Para as pessoas se sentirem mais próximas E a gente cria imagens E dá intenções Para que as pessoas Porque normalmente elas dizem Que não entendem poesia Vocês estiveram recentemente no México A partir de um projeto teu Que é a personagem Frida Kahlo Como é que foi essa experiência? Guri, meu Deus Quase que a gente não volta Foi uma coisa incrível O México A gente sempre pensava Seis anos pesquisando a Frida, né, Newton? E a gente sempre pensava Ah, o México é profundo O México é musical O México é colorido Multiplica, meu Multiplica muito O lugar é louco Música para todo lado As pessoas muito intensas Passionais Música na rua Ninguém tem vergonha de dançar Tem uma música tocando A galera está dançando É lindo O México é lindo Opa, que legal Lembrando então Que Trânsito e Poesia Acontece sexta-feira Dez horas da noite Lá na Casa de Teatro Em Porto Alegre Ali na rua Garibaldi Muito obrigado Pela participação de vocês A concentração Obrigada, querido Ah, olha só Em homenagem aos seis anos Da Frida Da peça Olha só Muito obrigado É teu Oba E a concentração em poetas brasileiros Mas a gente vai fazer um bloquinho De música mexicana Para encerrar então Vamos lá Sim, sim Música Te quero Lo digo como un lamento Como un caído que el viento Se lleva por donde quiero Te quiero Que pena haberte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Ay 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, 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 ay 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 Probablemente ya De mí te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente yo Estoy pedindo demasiado Se me olvidaba Que Música Música